O que é o convívio? Agora, o que mudou no seu ministério, desde você deu louvor profético, que você agora espera fazer, alcançar para todo o Brasil, para toda essa gente que vai estar assistindo com apenas uma voz? É engraçado, né? É interessante. De louvor profético para cá, Deus mudou o meu ministério, mudou a minha voz, me deu autoridade na minha voz. Eu cantava para dentro, eu lembro quando você ia... Eu ficava louca para que você ia, a igreja falava, Leia, pula na voz! É, põe a voz para fora, Leia, Leia, não consegui, Leia, não sei como faz, Leia, você consegue, Leia! Aí até Marina falava, mas você tem o mesmo timbre, e não temos, né, porque você é um meso, né, eu sou um contraltão. Mas eu não consegui cantar com aquela autoridade, eu comecei a pedir, Jesus, eu quero minha voz cheia de autoridade. Eu quero, Senhor, eu quero, eu comecei a pedir, porque às vezes a gente pede muita coisa material, e acaba perdendo tudo, porque a Bíblia diz, se a gente buscar o reino em primeiro lugar, as outras coisas são acrescentadas. Eu falo assim, ah, Jesus, então só, é o teu reino que eu quero buscar. E busquei essa autoridade, e eu fico tão feliz, Marina, de quando eu ouço as músicas e vejo minha voz naquela, naquele ímpeto, naquela autoridade. Power, sabe, aquele poder, não é, menina, parece uma flecha entrando no coração das pessoas, então isso mudou, mudou. O fato de eu ser pastora, eu deixei de pensar mais em mim, e comecei a pensar mais nas pessoas, eu comecei a ver a necessidade das pessoas e queria buscar em Deus, abençoá-las. Abençoá-las, porque eu não posso abençoar todo mundo. Meu marido, que é o meu pastorzão, meu amigão, que tá comigo, olha, ele agora tá aqui, junto com a gente. É marido, é amigo, é pastor, e ele também me dá muitas dicas, né, eu também era uma pessoa de semblante um pouco fechado, e às vezes a gente faz isso e nem sabe, né, por que que tá fazendo, e ele, os toques que me dava. Então, muita coisa mudou. Reflita a glória do Senhor na sua vida, seja sorridente. Não é, menina, a alegria do Senhor, nossa força, um coração alegre, formosei a rosa. Isso aí, o coração alegre, formosei a dizer isso. Isso. Devolve, devolve. E quando eu descobri, não, e quando eu li também que os olhos são a janela da alma, e o olho muito fechado assim, é porque a alma não tá boa, assim, Jesus... Abre meus olhos, eu quero tá com a alma muito boa, agora é só, aleluia. Oh, Dória, e como é que tá a sua agenda, muitos convites? Graças a Deus, Brasil inteiro, fora do Brasil, é, não tá sendo fácil, né, meus filhos sentiram uma mudança, assim, muito... Repentina. Repentina. Ou seja, já tá nessa batida mais pesada, tem uns três anos, né? É. Mas agora com o CD ficou mais... Não, com louvor profético, mudou tudo, Marina. Tá, mas agora com esse já deu uma melhorada, digamos assim, melhorada. Não, o negócio triplicou. Então, deu uma melhorada. Ah, Jesus, Marina. Isso eu não posso falar piorada. Não, piorada não, Jesus. Uma melhorada. A gente dá uma respirada, né, toma uns energéticos, vai pro joelho, Senhor, multiplica minhas forças, porque a Bíblia fala que ele multiplica a força de quem não tem nenhum vivo. Eu já falo, sabe que eu falo pra Deus, Deus multiplica as horas do meu dia. É, sim. Aliás, Marina, eu fico, às vezes eu fico lá pensando assim, meu Deus, como é que Marina consegue? Não sei também, eu falo assim, eu multiplica, me ajuda a planejar melhor o meu tempo. Acho que é porque eu não sei planejar meu tempo, Deus multiplica as horas do meu dia. Muita coisa. Mas é aquele negócio, Deus só dá pra quem faz, né? Ah, é, tem que estar disponível. Isso é uma coisa muito linda também que eu aprendi. Que, às vezes, ah, mas não acontece nada na minha vida, não faço nada, é que as pessoas não se disponibilizam. É lógico, de Deus. Ah, você tá sendo, você falou, Senhor, eu tô aqui, ó, olha pra mim, eu quero ser usada por ti. E o Senhor tá agora te usando cada vez mais e mais, entende? Ele faz. Então, é quando eu... E você tá disponível, não fica assim, ah, mas pro marcar, tá, não vou não, muito longe. Não, eu quero isso ali, né? Não, o complexo do alemão também não. Deus quer saber, não, Deus... É, também em lugares perigosos. Deus quer saber, isso é uma coisa legal que eu vou dizer também, que eu não posso perder a oportunidade. Deus quer saber o quanto você deseja a obra dEle. Deseja mesmo, né? Ele quer saber o quanto é importante realizar a obra dEle. Então, às vezes, Ele quer que você vá pra um lugar que outras pessoas não vão, porque falam, ah, não, eu não vou lá pra complexo alemão, pra jacaré, pra... Nem sei mais o que que é perigoso. Tem tanto tempo que eu não canto, né, gente? Mas eu vou pros lugares todos. E Marina vai sim. Eu lembro que quando eu era do Altos Louvores ainda, conheci Marina, lá no morro da... Ai, você tava começando. Mas aonde foi? Foi São Gonçalo ou foi no Rio? Eu acho que foi... Não, foi... Ai, meu Deus, eu não lembro agora. Eu sei que era um morro bem... E tá Marina lá, não faça um teste. Ih, tem muito tempo, gente. Mas olha... Tem, sabe, tem por aí uns 19 pra 20 anos, Leia. Não é, mas é o ministério, né? Eu digo isso com toda a alegria do meu coração. São 21 anos de ministério, servindo ao Senhor. E eu fico feliz, porque eu vou cantar nessas favelas, né? E daqui a pouco eu recebo o bilhetinho, o dono da boca, mandando eu repetir o hino que ele está ouvindo. Entendeu? Então eu fico feliz por saber... Que é um instrumento, né? Porque... Que eles estão ouvindo. A gente não tem poder pra transformar a vida, né? Nós podemos ser instrumentos de transformação. Isso é muito certo. E o louvor tem esse poder. Tem. Esse poder. Deus usa mesmo. O louvor fala das necessidades da alma, né? O louvor, por quê? Porque é a harmonia, a música que já fala mesmo das necessidades da alma. E a palavra de Deus que é poderosa. Que coloca tudo em movimento. Que está incluída dentro da harmonia. Aí. Por isso que é bom cantar palavras, Marina. É glória a Deus. É bíblia. É bíblia. É muito bom. Eu agradeço ao Senhor todos os dias pela família que ele me deu, pelo ministério que ele me deu, pela gravadora que eu faço parte. Eu faço parte da MK desde 95. É muito tempo que eu estou aqui. É, vai fazer 11 anos. Já tem 11 anos, né? É, há muito tempo que eu estou aqui. A Ivelize me deu as oportunidades, todas que eu precisei. O deputado Harold, uma pessoa que está no meu coração. Marina de Oliveira, Cristina Achisto, Andréia Maia. É esse povo, esses funcionários que torcem por mim. Eu lembro de quando eu nem vendia tanto assim e o pessoal torcia por mim. E agora estão aí colhendo junto comigo. Eu quero agradecer as pessoas da minha igreja, os membros da minha igreja, né? Que choram, pegaram o meu CD e começaram a chorar. Coisa linda. Porque sofreram comigo e estão agora celebrando a vitória comigo. E todas as pessoas, né? Eu nem quero dar nomes aqui, que eu sei que eu vou esquecer. Mas meus pais que me criaram no Evangelho. Pais, muito obrigada por vocês me ensinarem esse caminho maravilhoso. Meus irmãos, meus filhos, meus enteados. Eu vivo aqui, esse gato bonitão, né? E a minha sogra, que é como também se fosse uma mãe, me ajuda muito. As pessoas que trabalham comigo no escritório. Enfim, as igrejas que têm me convidado. Cada igreja que eu vou cantar, Marina, é uma família nova que eu faço. E eu quero mandar um beijo pra todo mundo. Obrigada pelo apoio que vocês têm me dado. Amém! Já chegou nos agradecimentos. Então agora tem que dar o telefone de contato, né? Porque tem gente que não sabe como é que vai ser de convidado. O telefone é do Rio de Janeiro, né? D-D-21, 3396-1015. 3396-1015. Ok. E fala com quem? Fala com o Edgar, fala com o Márcio, né? E eles vão atender com muito carinho. Amém! Agora a gente já está chegando ao final do programa e a gente vai assistir o clipe maravilhoso dessa canção que você falou, apenas uma voz, que é a canção que dá título ao CD, né? E eu quero, já que você já fez esse agradecimento, né? Então eu quero aproveitar a oportunidade e dizer pra você que está em casa que você também é uma voz profética pra essa geração. Basta você se posicionar diante de Deus, se posicionar diante da sua família como um adorador, se posicionar diante da sua igreja como um adorador e passar a praticar a palavra na sua vida. Que a Bíblia não seja apenas um livro de regra que você tem, vários que você tem na prateleira, mas que você evidencie na sua vida todos os traços que a Bíblia trazem como aquele grande adorador que pode realmente mudar vidas e corações. Você pode fazer isso. Porque não é porque a Léia está aqui no sofá do Conexão Gospel, não é porque eu estou aqui na telinha que o Senhor nos deu essa capacitação maior do que a sua. Não! Você pode ser capacitado até mais do que eu e do que ela, com certeza. Mais do que eu e do que ela. Eu sei de gente que nunca na vida vai chegar a ter um CD gravado, mas que salva milhares e milhões de almas. Imagina só o galardão e a coroa dessa pessoa lá no Reino Celestial. Naquele dia vai ter muitas surpresas, né? Que coisa linda! Então que você seja abençoador, que você seja abençoadora e que você tenha também esse desejo no seu coração de evangelizar, de salvar vidas e não perca nenhum dia, nenhuma oportunidade. Porque o tempo está chegando e o nosso Deus tem pressa, né? Tem mostravista, né? Glória a Deus! Por isso que você seja uma voz, mais uma voz! E quanto mais a gente diminuir, mais ele vai crescer e aparecer na nossa vida. Amém! Amém! Gente, temos um encontro marcado, então, no nosso próximo programa. E agora vamos encerrando super bem com apenas uma voz. Que você possa se identificar com essa canção, né? Eu sou esse escravo de Olhada Furada. Eu posso ser livre, né? Pra fazer outras coisas, mas eu quero estar escravo do meu Senhor. Eu quero estar servindo ao meu Senhor. Coisa linda, né? Vamos adorar ao Senhor. Amém! Tchau, gente! Deus abençoe!